a galerinha do youtube vamos continuar aqui o nosso doco a gente vai treinar outras técnicas para poder a gente partir para o expert naquele é muito difícil a gente tem que aprender mais coisas né quem a gente já fez a versão difícil mas dessa vez a gente vai fazer com outras técnicas incluídas ok vamos começar aqui a gente vai usar o mesmo sisteminha a princípio vamos marcar duas possibilidades e deixar ela como rascunho depois a gente vem corrigir né então vamos lá um pode ser essa coluna não pode ser nessa linha sobraram três casinhas no mínimo é dois né então a gente vai ter que ignorar o nosso sistema 2 já está aí o 3 já está aí o 4 não pode ser nessas duas colunas nem nessa nem nessa sobraram essas duas casinhas aqui a gente marca e 5 não pode ser nessa linha que tem cinco aqui né eu vou passar assim rápido 5 sobraram muitas 6 não pode ser nessa coluna sobraram muitas 7 não pode ser nessa linha sobraram muito 8 não pode ser aqui o 9 já tá aí e a gente vai para a próxima né mas aqui não pode fazer muita coisa 1 já tá aí 2 não pode ser nessa linha nem nessa linha porque tem 2 aqui e sobraram as 3 em cima a gente ignora 3 embaixo e em cima sobrou meio então achamos nosso primeiro número aí número 3 4 não tem nada 5 não pode ser em cima sobraram essas duas aqui né pode marcar 6 6 não temos nada 7 não pode ser embaixo não pode ser nessa coluna sobraram as duas casinhas opa 7 não pode ser aqui também então achamos mais um número 7 7 ok 8 9 já estão aí a gente pode pular para próxima ou dá uma verificada né 7 não pode ser nessa linha 7 não pode ser nessa linha sobraram as duas casinhas é sempre interessante verificadas né na coluna sobraram as duas casinhas opa 7 não pode ser na coluna anterior os demais não vão mudar né já estavam lá quando a gente verificou antes então agora a gente agora a gente tem o número 5 5 aqui nesta linha a gente sabe que ele não pode se repetir eles estão em cima também não pode ser 5 sobrou essas duas aqui pra ser 5 provavelmente aí ok bom aqui a gente vai continuar então 2 o 2 pode ser aqui o 2 pode ser e uma dessas duas em cima bom vamos para a próxima célula é aqui eu não posso ter um a linha tá no meio então sobraram essas duas casinhas aqui que podem ser 1 2 já tá aí 3 4 não pode ser aqui sobraram 3 7 já tá aí 8 não pode ser no meio sobrando essas duas casinhas aqui agora a gente vê que 8 só pode ser aqui ou aqui e 1 só pode ser aqui ou aqui ou seja não pode entrar nenhuma peça nas duas casinhas né elas com certeza são ou 1 ou 8 outra dica né a gente já pode começar a contar né 1 2 3 o 4 tem que estar entre essas duas 3 então a gente já observa ali o 4 pode estar aqui ou aqui quer dizer que ele não pode estar nesta linha se eu só posso ter 4 aqui ou aqui então aqui é o 4 já é joia já é joia aqui ainda faltam 2 números então nós temos 1 2 3 4 5 sobrou aqui o 6 ok outra dica aí já estou vendo o 6 aqui ó não posso ter 6 nesta coluna sobrou sobrou essa casinha né porque essas duas já estão repetidas já estão preenchidas aqui é o 6 bom aqui só cabem mais dois números que é o 1 aqui o 1 2 3 4 5 6 7 7 e o 8 né e o 8 1 ou 8 essa célula está completa só precisa descobrir quais são os pares corretos essa célula também está completa só precisa descobrir quais são os pares corretos 1 2 3 4 o 4 não pode ser aqui nesta linha só pode ser em uma dessas duas casinhas aqui 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 sobrou 6 6 ou é aqui ou é aqui e agora nós completamos essa célula também só precisa saber onde são os pares dela aqui não pode ter 1 por caso deste e aqui não pode ter 1 por caso deste par né por isso é bom a gente fazer os pares sobrando 1 sobrando 1 no meio ou aqui ou aqui ou aqui 2 não pode ser aqui sobraram muito 3 já está aí 4 5 não tem nenhuma informação 6 está aí 7 não pode ser embaixo sobraram muito 8 8 8 não pode ser aqui porque estão em par em sequência nem aqui no meio nem aqui nem aqui no meio sobrou essa casinha e aí a gente acha o número 1 a gente tem que confiar né se 1 ou é em cima ou é embaixo e eu acabei de eliminar ele sobrou 1 aqui bom agora eu não posso ter 2 aqui sobraram 2 em uma dessas duas casas ou aqui ou aqui 3 4 5 5 pode ser em qualquer uma delas 6 já está aí 7 não pode ser embaixo sobrando uma dessas duas aqui 8 já está aí 9 já está aí 1 2 3 4 agora o 5 ou é aqui ou é aqui completa também vamos para a próxima 1 não pode ser nessa coluna não pode ser nessa coluna só pode ser no meio aqui se 1 elimina o meio então 1 só pode ser em uma dessas duas aqui 2 nenhuma informação 3 não pode ser em cima não pode ser no meio o 3 só pode ser aqui 4 não pode ser em baixo nem no meio sobrando em cima 3 a gente ignora 5 nenhuma informação 6 não pode ser em cima não pode ser no meio sobrou essa casinha e a gente acha o 6 e o 1 ao mesmo tempo bom agora a gente volta até o 4 4 não pode ser no meio sobrando uma dessas casinhas aqui 5 5 não tem informação 6 já está aí 7 8 e 9 belezinha então agora a gente vai para outra célula 1 não pode ser em cima 1 não pode ser no meio 1 só pode ser embaixo como aqui no centro já temos o 1 1 é uma dessas duas casinhas 2 não pode ser no centro sobrando muitas casinhas aí 3 não pode ser embaixo 3 não pode ser em cima sobrando no meio não pode ser 3 aqui nesta coluna sobrando 3 aqui 4 4 já está aí 5 não pode ser aqui sobraram muitas 6 já está aí 7 não pode ser nesta coluna não pode ser nesta linha sobrando essas duas casinhas aqui 8 8 não pode ser em cima nem no meio 8 só pode ser uma dessas 3 então a gente ignora são muitas 9 nem embaixo nem no meio e nem aqui sobrou aqui como 9 e a gente encontrou o 7 também 7 7 é aqui belezinha? então agora vamos dar uma olhadinha aqui o que que mudou 7 não pode ser embaixo não pode ser no meio o 7 é aqui quando eu colocar o 7 aqui eu já elimino o 7 lá em cima lá vai ser 5 ok e agora é 5 e lá é 7 é isso aí eu não posso ter 2 aqui então o 2 só pode ser este sobrou 5 e terminamos a primeira célula aí aqui eu não posso ter 5 então 5 é uma dessas duas casas bom agora eu fechei 5 e 4 o que sobrar é o número que vem aqui que é o 2 ok? aliás é o número que tá faltando aqui né 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 é outra dica aí mas não preciso agora 1 2 bom aqui eu não posso ter o 2 aqui já tem 2 ali sobrou 2 aqui 3, 4, 5 5 não pode ser aqui sobrou essas duas Sobrou oito, tem muito aqui, então vamos pro próximo, um, dois, não pode ser nessas duas colunas, tem dois lá né, dois aqui, sobraram muitos, três, não pode ser nessa coluna, nem nessa, sobrou aqui, quatro já tá aí, cinco, não pode ser nessa coluna, nem nessa, sobrava muito, seis, não pode ser nessa coluna, nem nessa, sete, não pode ser nessa coluna, nem nessa, nem nessa linha, sobrou aqui pra ser o sete, oito, não posso ter oito, nessa sequência, nem nessa coluna, sobrou essa casinha pra ser o número oito, nove, não pode ser nessa coluna, sobrou essas duas casinhas pra ser nove, mais uma vez, aqui está completo né, eu não posso ter nenhum outro número aqui dentro, os demais vão aqui, no meio, mas a gente já viu que não dá pra pôr né, todos eles são possíveis as três casinhas, que é o dois, ele pode ser aqui, aqui, ou aqui, o cinco, pode ser qualquer uma delas, e o seis, também pode ser em qualquer uma delas, então vamos pro próximo, um, dois, não pode ser no meio, sobraram quatro casinhas, três, não pode ser nessa coluna, nem nessa coluna né, porque tem um três lá em cima, sobrou essas duas casinhas aqui, quatro, a gente vê que aqui tem quatro e cinco, quatro e cinco, eu não posso ter quatro e nem cinco nessa linha, mas não vai ajudar muito né, não posso ter quatro aqui, mas aqui esses três podem ser quatro, todos esses aqui podem ser cinco, o seis, eu não posso ter seis no meio, sobraram muito, sete já tá aí, oito não pode ser nessa coluna, não pode ser nessa coluna, por causa desse oito, não pode ser no meio, por causa desse oito, sobraram oito possíveis, nessa casinha e nessa casinha. nove, não pode ser nessa coluna, nessa coluna, sobrou nove em uma dessas três casinhas, a gente ignora, acabando aqui, acabando das possibilidades né, que ainda tem muita casinha pra achar, um, dois, dois não pode ser nessa coluna, nem nessa, sobrou essas três aqui, três, não pode ser nessa, nem nessa, dobrou essas três aqui, quatro, nem aqui, e nem aqui, dobraram essas quatro casinhas, cinco, não pode ser aqui, seis, não pode ser no meio, sete, 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 não pode ser nesta coluna, nesta coluna, só pode ser em uma dessas duas casinhas aqui, oito, oito só não pode ser no meio, e nove, e nove, pra finalizar aqui, não pode ser nessa coluna, nem nessa coluna, sobraram, uma dessas duas aqui, vai ser o número nove, e acabou hein, beleza, tem que ter um nove aqui, ou aqui, e tem que ter um nove aqui, ou aqui, isso significa que eu não posso ter nove neste meio, né, subiu nove, nessa linha, eu não posso ter nove aqui nessa coluna, não posso ter nove nessa coluna, nove aqui no meio, e já que eu achei o nove, eu automaticamente acho o oito aqui, isso aí, não posso ter quatro e cinco aqui, não posso ter quatro aqui, sobrou quatro em uma dessas duas casinhas, beleza, beleza, agora o oito não pode ser aqui, o oito não pode ser aqui, sobrou oito em uma dessas duas casinhas aqui, já é joia, agora o sete, eu não posso ter sete nesta coluna, não posso ter sete nesta coluna, eu não posso ter sete aqui também, sobrou sete apenas aqui, novamente, novamente, não posso ter sete nesta coluna, não posso ter sete nesta coluna, nesta linha, e nem nesta linha, sobrou sete aqui, ok, dois, eu não posso ter dois aqui, não posso ter dois aqui, sobrou dois em uma dessas duas casinhas aqui, beleza, agora o oito né, eu só posso ter oito aqui ou aqui, eu só posso ter oito aqui ou aqui, ou seja, eu não posso ter oito no meio entre eles, nem aqui e nem aqui, né, porque eu tenho oito aqui lá em cima, aqui e aqui em cima, então o oito só pode ser no meio, a gente acha o cinco, o um, tudo aí, quer ver, oito, aqui eu não posso ter cinco, então o cinco é aqui, aqui é o um, sobrou, quando eu colocar um aqui, esse um vai ter que desaparecer, então agora eu tenho o oito e um lá em cima, aliás, o oito aqui também não pode estar, então aqui vai ser um, então aqui é um, aqui é oito, e aqui é um, jóia, jóia, precisamos vários aí, bom, agora eu não posso ter oito aqui, nem aqui, nem embaixo, nem aqui também, nem, sobrou oito aqui, bom, não posso ter três aqui, nem aqui, então o três só pode ser em uma dessas duas casinhas aqui, cinco não pode ter aqui, nem aqui, sobrou cinco em uma dessas duas, aqui a gente não pode ter outros números, somente cinco e nove, cinco e nove, então é um, dois, três, quatro, não pode ter aqui, então quatro, só pode ser nessas duas, como aqui eu não posso ter quatro, aqui é o quatro, e a gente acha o dois também, então, logicamente, jóia, jóia, ainda dá para achar mais peças, né, um, dois, três, quatro, cinco, sobrou o seis aqui, uma delas, né, completa essa casinha, a gente pode ir para outro lugar, na verdade, se eu não posso ter quatro aqui, eu eliminei esse quatro, sobrou o seis, e aqui é o quatro, e aqui é o quatro, agora a resposta tem que estar aqui, um, dois, não pode estar aqui nesta linha, dois, não pode estar nesta coluna, sobraram, dois, dois aqui, um, aqui, quatro, não pode estar nesta linha, não pode estar nesta linha, sobrou aqui embaixo, como eu não posso ter quatro aqui, porque tem dois quatro em sequência, o quatro é aqui, acabei de eliminar o dois, dois não pode ser aqui, nem aqui, então, aqui é o dois, não é o três, lá em cima sumiu, porque aqui é dois, lá não pode ter dois, então é o seis, do lado, a gente tem o dois, é isso aí, acabamos de eliminar aí, o quatro, não pode ter quatro aqui, então aqui é o cinco, aqui é o quatro, lá em cima, é o cinco, e do lado é o quatro, aqui embaixo, sobrou o cinco, aqui o cinco sumiu, a gente põe o nove, o cinco, e continuamos aqui, um, dois, dois não pode ser embaixo, dois não pode ser em cima, e dois também não pode ser aqui, dois pode ser o centro, e é o dois, três, quatro, eu já tirei o nove, né, o nove que sumiu, virou três, embaixo é o nove, um, um, dois, três, quatro, cinco, embaixo não pode ser cinco, então cinco é aqui, seis, elimina o seis, aqui sobrou o três, e aqui, sobrou o seis, opa, tá faltando um aqui ainda, né, três, quatro, cinco, seis, finalizamos aí, o nosso produto, com mais algumas dicas, ok, a gente vai utilizar todas elas, ainda tem mais, espero que o pessoal tenha gostado aí, até a próxima, quem gostou dá um like, valeu galera, até a próxima aí, tchau,